Você por um acaso conhece o Mario? Às vezes o lado quinta série é muito mais forte, mas o Mario na qual estou me referindo é o encanador mais famoso dos games e no vídeo de hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre o Mario e do filme dele que vem por aí. Shazam! Pega o controle do Super Nintendo, mas antes, play na vinheta! Tá legal, vamos lá! Opa! Choque se eletrizando a sua tela! O filme baseado na série de videogames Super Mario da Nintendo vem aí! E pelos trailers, deu pra ter uma noção que será espetacular e promete agitar as bilheterias do mundo, mas sempre tem aquele pezinho de desconfiança quando o assunto é adaptação dos games para os cinemas. Já pensou levar um cano do encanador? A sinopse oficial seguiu a linha do que você já conhece e jogou no Super Nintendo. Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos copas, o super vilão Bowser, que tem planos maquiavélicos para dominar tudo e todos. É então que Luigi é raptado por Bowser e o usa como isca para procurar Mario, que é o único capaz de deter o Império do Copa e restabelecer a paz. Mario vai contar com a ajuda de Todd e Donkey Kong e terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso e cheio de armadilhas que você já conhece muito bem quando conseguir ligar o Super Nintendo depois de assoprar várias vezes a fita. Tá hypado para o filme? Mas é claro, a nostalgia está no ar. Então, marque na agenda o filme Super Mario Bros. chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de abril. Mas será que você conhece mesmo o Mario? É muito difícil amadurecer a mente de quinta série, mas vamos para algumas curiosidades sobre o Popstar da Nintendo. Apesar de ser o garoto propaganda da Nintendo, Mario demorou para chegar ao cargo de Rockstar da firma. O bigodudo foi criado por Shigeru Miyamoto e apareceu pela primeira vez no jogo Donkey Kong em 1981. Na época, ele tinha outro nome e outra profissão, chamava-se Jumpman e era carpinteiro. O Donkey Kong, segundo o desenvolvedor, era uma mistura de Popeye e King Kong. E o Jumpman era o herói responsável por salvar a princesa das garras de um gorila terrível que lançava barris enquanto o herói escalava as plataformas em direção à princesa. Após o lançamento de Donkey Kong, que tinha comprado as metas de estabelecer a Nintendo no mercado de jogos dos Estados Unidos, Shigeru Miyamoto desejava criar um hit. Para isso, ele precisaria de um protagonista carismático. Foi a partir desse momento que Jumpman se transformou em Mario, abandonando a profissão de carpinteiro para se tornar encanador. Segundo o Miyamoto, a profissão do personagem precisava mudar porque Mario Bros se passava em ambientes subterrâneos. E assim, o game fez a sua estreia oficial no dia 13 de setembro de 1985. Já o nome Mario foi inspirado no nome de Mario Segale, dono de um dos armazéns alugados pela Nintendo nos Estados Unidos. Reza a lenda que após algumas discussões acaloradas com Segale acerca de aluguéis atrasados, o presidente na época da Nintendo, Minoru Aracaua, teria percebido algumas similaridades entre o encanador do futuro jogo e o magnata, dono dos imóveis. E foi assim que foi batizado dos personagens mais famosos do videogame. Informações de bastidores dizem que esse episódio também inspirou Roberto Bolanhos a criar o personagem em seu barriga. Mentira, esse aí partiu da minha mente. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Ao contrário do que todo mundo pensa, Mario não quebra tijolos com a cabeça. Se você tiver um pouquinho de paciência e olhar com calma, pode perceber que o personagem pula com uma das mãos pra cima, dando uns soquinhos na direção dos blocos. A trilha sonora de Super Mario é um clássico e foi produzida pelo compositor gênio Koji Kondo. A música fez tanto sucesso na época que ficou nas paradas da Billboard por incríveis 125. 5 semanas. Você saberia responder rapidamente qual animal é o Yoshi? Eu sempre pensei que ele fosse um cavalinho. Mas a Nintendo revelou que o Yoshi não é um dragão, cavalo ou dinossauro. Ele é simplesmente o Yoshi, espécie criada pela empresa para representar o fiel escudeiro do encanador bigodudo. Malandro mesmo é o Mario, que tira a moeda até de tijolo. E é por isso que é a franquia que mais fez dinheiro na história. Estima-se que o Mario tenha gerado mais de 32.4 bilhões de dólares. E não é à toa que a franquia quebrou alguns recordes ao longo de sua história, entrando diretamente para o Guinness Book. O Super Mario ainda detém o recorde de personagem de videogame mais antigo em atividade. Além disso, ele também é o personagem que mais rendeu jogos. São mais de 200 e o último recorde corresponde ao seu alcance, pois a franquia é a mais vendida de todos os tempos. O sucesso de Super Mario Bros. foi grandioso no mundo inteiro. E não demorou muito para que Hollywood se interessasse pelo personagem que desenvolvesse seu primeiro filme. O personagem bigodudo chegou às telonas em 1993. E curiosamente, esse é o primeiro filme baseado em um jogo de videogame da história. Mas apesar do investimento milionário na divulgação, o filme foi um fracasso de crítica, renda e público. A decepção foi muito grande. Mas eu tenho uma dica que pode curar seu trauma de infância. Por um acaso, você já assistiu o filme O Gênio do Videogame? O longa é uma obra-prima. O filme, originalmente intitulado de The Wizard, foi lançado no dia 15 de dezembro de 89. O longa narra a história dos irmãos Corey e Jimmy Woods, que estão sendo separados devido a um acordo de divórcio de seus pais. Jimmy é um garoto muito peculiar. Ele tem grandes dificuldades de convivência social, desde que sua irmã faleceu ainda jovem. Isso, no entanto, não impede de ser um fenômeno no videogame. Um talento que seu irmão não demorou para reconhecer. Então eles decidem, junto com uma garota que conheceu, viajar pela costa oeste dos Estados Unidos para tentar a sorte no vídeo Armageddon, um famoso campeonato de videogame envolvendo o Super Mario Bros. 3. Na época, o filme inspirou uma série de torneios de videogames que virou febre nos Estados Unidos. O gênio do videogame foi considerado um comercial da Nintendo na época. Afinal, o próprio Mario aparece no cartaz oficial do filme. É isso aí, seus felas! Agora eu tenho certeza absoluta de que vocês conhecem o Mario. Curtiu o vídeo? Preparados para o filme do Mario? Comenta aqui embaixo. E antes de ir embora, você já sabe, né? Espanca o like sem piedade. Vai lá, dá a cabeçada, dá a mãozinha, quebra o bloco, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho para ficar on com as novas do Choques. E você sabia que o Mario é um encanador italiano, criado por japoneses, fala inglês e parece mexicano? É quase uma compra da Shopee. Câmbio desligo! Curtiram o vídeo? Preparados para o filme do Mario? Comenta aqui embaixo. E antes de ir embora, já sabe, deixa o like. Lindão, né? Bonitão. Eu gosto, eu gosto de like. Eu vivo de like. E aí, curtiram o vídeo? Preparados para o filme do Mario? Comenta aqui embaixo. E antes de ir embora, já sabe, né? Deixa o like, aquele lindão, bonitão. Adoro o like. Sim! Vocês ainda estão aqui? Já acabou.